O que é a música? Meu nome é o 73 Eu vou te colocar essa música Por tema de abertura de novela E anúncia da fala Da mais deliciosa De todas as guerras Guerra do sexo! Chega, o fogo que sai do meu Oh, 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 oh Só não se vai bem, ó Não vale mais nada, não vale nada Você, eu deixei o perdiz Jovei, me louco até o por isso Não vai, não falo, não vale mais nada Não vale nada Você, eu deixei o perdiz Pega, 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 pega de casa Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega, pega por você Oh, 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 oh Pega, brinca, é a madeira que me faz Brinca, 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 não stars Ei, tu, tu em cima como você Careu, brinca, é a madeira que me faz Brinca, brinca, não stars Ei, tu, tu em cima como você Vou agradecer Obrigado.